faz tempo que eu falo pessoal usar cola nas iscas tá essa cola aqui é como se fosse uma super bonder só que ela não dura essa pode levar junto na pesca essa aqui é da orca tem várias marcas superciano eu acho que começou com essa cola aqui e essa aqui eu paguei 7 pila geralmente é 10 reais cada uma mas tudo funciona pode levar na pescaria ela é bem líquida só que ela vai ficando grossa com o tempo quem pesca de gig head tem que ter uma colinha dessa tem que usar uma cola dessa tá eu vou ficar aqui aproveitar já para quem não sabe se ela já dá uma olhada aqui no vídeo que tem a galera que está começando aí não tem a mãe de ficar ainda só tirar um gig velho aqui tá eu consigo mostrar aqui ó calcula mais ou menos 11 já que porto baixo da gente botar aqui em cima obrigado legal mesmo jeito eu prefiro aqui que eu acho que já explico porque há mais bonitinho para mais escondido Michelin que teve risco de cima né cada pescador tem sua mania acredita em alguma coisa da nossa foi Eu acredito nisso e como funciona para mim, o time que está ganhando não se mexe. Olha só, mede mais ou menos aqui, onde vai sair o anzol. O pessoal esconde muito o anzol, assim, não pode fazer isso. O anzol tem que aparecer, tem que ficar bem exposto. Tem um cara aí que faz gig, que até meio que discutir com ele no WhatsApp ali, num grupo. E ele escou, para começar ele escou assim, e postou uma foto. Eu sei que ele deve ter feito errado, e não viram, não percebeu na foto, ou alguém fez para ele. Mas já que vai fazer vídeo, tem que prestar atenção nessas coisas para o pessoal que está iniciando não se ferrar. Tá, ó, botar o anzol bem amostra, na minha cara que foi lá atrás. Ó, o anzol bem amostra para ferrar melhor o peixe. Ó. Fazendo devagarinho é mais difícil que fazer rápido. Ó. Tá? Ajeita ele, olha só como é que ficou o anzol. Tem gente que já usa o anzol fininho, eu não uso. Dois motivos. Eu não perco peixe, o cara que já sabe pescar não perde peixe, pelo fato do anzol ser fino, a fisga é pequena. O problema são os iniciantes, a galerinha que está começando aí, às vezes não sabe brigar com o peixe. Se usar um anzolzinho com a fisga menor, ou aquele muito fininho, o cara vai botar a mão, vai saber brigar com o peixe. Ou vai abrir o anzol ou vai estourar o... vai perder o peixe, vai afrouxar a linha, normal dos iniciantes. Quem já sabe pescar, beleza, é legal o anzol fininho, não aparece tanto. O problema é que enferruja também. Eu gosto de usar de inox, esse que tem a fisga grande. A chance diminui muito para quem está iniciando, principalmente. E como eu não lavo minhas coisas nunca, inox não precisa incomodar, não precisa lavar nunca. Está sempre limpinho a caixa, tá? Afasta ele, ó. Se tu tem tempo em casa, quando vai... Tipo assim, agora eu sentei para arrumar minha... Já é muito... ó. Pinguei aqui, ó. Agora eu estou arrumando minha caixinha e estou fazendo aqui em casa. Na pescaria tu pode fazer também, ó. E até na água ele segura bem, ó. Ó. Botei um pinguinho de cola. E juntei o camarão. Mas assim vai aumentar muito, muito, muito a vida... A vida do teu camarão. Quem não pega peixe não tem problema. Agora quem pega peixe, quando os caras pegam muito peixe, ele começa a rasgar. É normal. O silicone, o plastisol. Até uma marca famosa aí. Eu pensei que não escorregava o camarão do anzol. Mas a galera que está usando falou que escorrega também. Então eu acho que teria que fazer em todos os camarões, assim. Botar um pinguinho de cola e fechar. Tu vai pegar bem mais peixe. Garopeta. Garopeta ela pega aqui e puxa o camarão. Puxa o camarão para trás. Aí tem que estar ajeitando. Quem pesca muito bem na manhãzinha, assim. Ele não solta. Mas só que a pescaria tem que ser agressivo. Tem que dar porrada. Aí o camarão escorre para trás. Já não vai funcionar. Vai perder... Vai dar um arremesso à toa. Porque o camarão está aqui para trás. Mas sempre essa colinha aqui tem que carregar junto. Começou a escorregar o camarão. O novinho não escorrega. Depois começa a pegar alguns peixes. Começou a escorregar. Bota uma colinha. E... É a melhor coisa que tem. Tem gente que amarra o elástico aqui. Dá para amarrar o elástico. Mas... A colinha... Essa cola é a melhor opção. Eu vou escar outro aqui agora. Ó. Os pequenininhos, ó. 5,5. Tá. Esses daqui são chatos pra caramba de escar. Eu não estou usando muito ele com giga. Estou usando ele solto, o anzol. Estou usando dois camarões, no caso, né. Eu boto só o anzolzinho aqui. Ainda virado com o anzol para baixo. Só o anzol. Sem giga e red. E amarra uns 40 centímetros aqui no snap do camarão. Ele vai ficar dois camarãozinhos, assim. O pequenininho e o grande. Aí tu não perde tanto... Eu pesco robalo, mas não perde tanto o foco da... Deixa eu tirar essa gota aqui. Não perde tanto o foco do robalo. Fica pescando robalo no camarão maior. E o pequenininho fica ali pra brincar. Às vezes pega só no pequenininho. Eu até tenho vídeo, mas o vídeo não dá pra postar. Aqui mostra o... O pontinho. E a galera sabe como é que tá hoje em dia. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando, assim. Esse jeito aqui. Pegando peixe, né, mostrando é fácil. Olha aqui. O anzol sempre exposto. Ah, com o gig pra baixo. Na hora que ele cai, ele fica de pézinho, camarão. Olha aqui, ó. Aí ele evita de... O anzol virar pra baixo e trancar. Ali em cima o camarão cai e faz assim, anzol. Aí pega pra baixo. Pega uma pedra, aumenta a chance de trancar. Tá? Assim não. Ele já cai e fica assim, ó. E até tem peixe. O flash, geralmente, ele pega o camarão no chão. Dá um tempinho no chão ali. Quando vê o peixe junto com o camarão no chão. Assim já é um... Desse jeito já ajuda, tá? Ó, afasta. Eu já faço tudo mesmo. Eu só vou afastar aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu já faço tudo junto. Só molha aqui assim. Ó, fica muito bom, muito bom. E essa cola seca rápido. Ó. Os camarão tão falhadinho porque eu uso os falhadinho e vendo os bons. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Acho que é só isso que eu queria mostrar agora. Outro dia eu faço outro vídeo. Valeu! Outro dia eu faço outro vídeo.